Oh, 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 oh. Eu vou contar uma história que muito me mereceu, o Geraldo no Rio em mim muito sofreu, aconteceu nessa história, o Geraldo é um guerreiro, não sei o que se passa com suas sorrisas de Deus, sua mãe droga na alma, a minha sofredora guerreira, Ela é batalhadora, apanhou sempre sorrisos que cantou o mundo inteiro Geraldo, meu querido, você é um guerreiro Apesar da estriculade que passava lá no tempo Deus sabe de todo, de todo o seu momento Geraldo é um guerreiro Eu vou contar uma história que muito me mexeu Geraldo Luiz, ele muito sofreu Mas só nessa história, o Geraldo é um guerreiro Não sei o que se passa com os sonrisos inteiros Sua mãe, dona Olga, Maria, sofridora, guerreira Ela é batalhadora, apanhou sempre sorrisos que cantou o mundo inteiro Geraldo, meu querido, você é um guerreiro Apesar da estriculade que passava lá no tempo Deus sabe de todo, de todo o seu momento Geraldo é um guerreiro Geraldo é um guerreiro Geraldo é um guerreiro Começou a trabalhar aos 9 anos de idade E sua mãe era fascineira Dona Olga Maria Geraldo estudou em escolas públicas Sempre teve um sonho Ser jornalista Hoje, enfim, Geraldo tem em seu próprio programa Por isso, o Geraldo Luiz é um grande guerreiro E sua mãe também, dona Olga Maria Geraldo, obrigado As coisas que você fez até hoje Construiu um sonho Querem seus desejos Querem seus sonhos De muitas famílias Por isso que eu sempre vou dizer Geraldo é um guerreiro Geraldo é um guerreiro Geraldo é um guerreiro よ Tchau, tchau.